Só salve, né minha tropa? Primeiramente, Fifi, um bom pra nós, né? Vamos encostar no fluxo ali, ver como é que tá o bagulho, né? Vamos ver se tá rolando. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o 5 pra chegar as notificações. Tô me engarupado, é ela, sabe segurar, hein? Suave, hein? Suave? Não, você sabe segurar, gostei. Eita, aí tá rolando, hein, Fifi, ué? Tá acontecendo, hein? Colé, colé, colé. Passa de boa, hein, cria? Passa de boa. Demorou, demorou. É, hoje tá meio... Hoje tá embaçado, hein? Ué, hoje tá maiado demais, mano. Ô, viado, nota pai pra caralho, viu? É, tem pouca gente. Tá legal, né? Tem aquelas coisas, mas tem lá do Petrovale, tá assim, dá limpação no meio. No Petrovale? No pé da Petrovale. Que que você acha? Vamos lá ou vamos ficar aí um pouquinho? Que que você acha? Vamos ficar aí um pouquinho. Bom, ué. Ô, cara, vem falar do meu ouvido. Oi? O cara, vem falar do meu ouvido. Tem que passar ali, não. Ah... É, já tô ficando gravando. Conteúdo, né? É, olha aí. Ô, viado! Vamos dar uma volta ali embaixo aí. É, a amiguinha ali deve tá sentindo um frio, o cara tá tremendo. Ó lá no posto abastecer, mano. Ô! Só vou... Só vou só abastecer rapidão, vamos lá. Só abastecer aí nós ficamos aí. Nossa senhora! Que maldade! Atropelou o bichano! Um, 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 um Oh, na mão Oh, pode segurar que não cai não Ela ficou grimada E rapaziada, eu nem comentei com vocês o kit, meus parceiros Ó, isso aí que tá, mano Três e meia da manhã Acabei de acordar, fio Aí você acorda como? Todo lerdo, fio Kitzão ouro, né? Kitzão ouro já começou, fio Guidão, manete e retrópice Já comprei as plotagens, minha tropa Tô esperando chegar E mano, vamos tacar a marcha no bagulho Tacar a marcha, que eu tô doido Pra ver o xijotão de ouro, fio O ouro ganhou disparado, né tropa Não tem nem contestação Próximo projeto, vamos lançar o Azul Bebê É, meu céu É uma carga da... Já que é grauzinha, né? Ela ficou grilada Falei, pronto Pega a visão, tropa, no bagulho De frente Chave, né? Parceiro Eric tá ali Vamos lançar lá no Insta também, né Fifi Falei, camarada Vamos voltar pro fluxo na minha tropa Se andar na sua quebrada é isso aí Você conhece os quebra-mola Que dá pra pular, né? E aí tropa, comenta aí embaixo, mano O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam do kit dourado, fio? Kit ouro? O ônibus tá empolgado E, mano, não sei se vocês pegou a visão O LED vermelho e sumiu do painel, né Fifi? Troquei o óleo O bagulho desapareceu, mano Não sei o que que acontece Que o LED cismem brotar aqui Quando o óleo tá começando a ficar velho E aquele óleo lá, tropa Não tinha nem 2 mil rodados, mano Acho que tinha 1.700 Mas já tava 5 meses com ele, né? Bate o tempo, mas não bate a quilometragem Varga a quilometragem Vamos encostar na disciplina, chapar uma tchela e depois meter marcha, né fio? Ô viado! Vamos parar no lugar estratégico, mas passa. Dá bom, dá bom. Vamos parar aqui mesmo. Já voltamos, minha tropa. É, rapaziada. Mano, eu acho que o fluxo já era, minha tropinha. Motovlog de fluxo, mano. Não dá mais, tio. Não vira. Acho que nem em São Paulo tá rolando. Mano, os caras breca, tá ligado? Nós chegou aqui. Nós chegou aqui, ó. O fluxo já tava mais ou menos, tá ligado? E os caras ainda breca. Aí é embaçado, né tropa? Pai, não dá pra trampar, mano. Mano, faz o que dá, cês tão ligado. Vamos continuar o videozão. Naquela melodia de hornet, xixotão, do jeito que cês gostam. E marcha na boneca, fio. Bora, viado. Aproveitar e fazer aquele conteúdo lá pro Insta também. Perder a oportunidade, né? Chama, fio. Chama, fio. Vambora. Vamos dar um peãozinho na avenida ali. Cês ouviram a melodia dos pulguetes, Pipiu? Vambora. Vem, ranetão. Ai, 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 papai. Vida de blogueira é isso aí. É, deixa eu voltar pra canela e tá ligado. Se arruma, se arruma. Fala. E aí, ai, 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 Cucinou, cucinou, já está. Cucinou, cucinou, já está. 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 Estou empolgado. Cucinou. 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 Volta a mão. Volta a mão. Acelera. Acelera. Se não, morre. Acelera forte. Vai. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pode ir. Pode ir. sentiu a sensação e no meu bem no rapaziada tamo junto seus louco eu cortei de giro ela caiu na teia